O garoto, escuta o que eu vou te falar Tu não é meu dono pra querer me mandar Acha que sou boba que te dê meu coração Sabe de nada, é um vacilão Nem faço de mina santa pra te agradar Com jeitinho de mina, moça, faço tu pirar Com carinha de anjo, tenho tu na mão E assim vou enganando o teu coração Mas não quero que me prenda, gosto de ir pra balada Pensar a noite inteira junto com a rapaziada Tu acha que vou dormir e vou pra noite curtir Rebolando até o chão, fazendo geral áudio Rebolando até o chão, tenho tu na mão Rebolando até o chão, eu sou pura sedução Rebolando até o chão, eu vou te seduzir Rebolando até o chão, fazendo geral áudio Rebolando até o chão, tenho tu na mão Rebolando até o chão, eu sou pura sedução Rebolando até o chão, eu vou te seduzir Rebolando até o chão, fazendo geral áudio O garoto, escuta o que eu vou te falar Tu não é meu dono pra querer me mandar Acha que sou boba que te dê meu coração Sabe de nada, é um vacilão Me faço de mina santa pra te agradar Com jeitinho de mina moça Faço tu virar com carinha de anjo Tenho tu na mão E assim vou enganando o teu coração Mas não quero que me prenda Gosto de ir pra balada Pensar a noite inteira junto com a rapaziada Tu acha que vou dormir e vou pra noite curtir Rebolando até o chão fazendo geral áudio Rebolando até o chão tenho tu na mão Rebolando até o chão eu sou pura sedução Rebolando até o chão eu vou te seduzir Rebolando até o chão fazendo geral áudio Rebolando até o chão Tenho tu na mão e não não até o chão eu sou pura sedução Rebolando até o chão eu vou te seduzir Rebolando até o chão fazendo geral áudio O que é aro? O que é aro? Rebolando até o chão eu vou te seduzir Rebolando até o chão eu vou te seduzir Rebolando até o chão eu vou te seduzir